Eu tenho um chute que pode matar uma pessoa! É uma pessoa malada! Vaguinho, eu sou o Luan Vaguinho. Eu quero o salário do Luan Vaguinho. Vai jogar com a mão, a bola vai pingar. Nossa, Luan! Luan! Só não bateu na travessão. Foi no canto certo, pelo menos. É, Luan, é muito fácil. Dá seu salário aí, irmão. Se você já é ou sonha em ser um jogador profissional, eu aconselho você a clicar agora no primeiro link da descrição. DSFootball, mandando atletas para o mundo. Bom dia, meus jogadores. Lucas Bezeka, mais uma vez na área. Hoje é o vídeo do Luan. Aquela pedrada que ele fez, o quanto difícil é isso? Você viu no começo do vídeo que eu tentei um chute e já foi no lugar certo. Igor está inspirado com as picas dele. Oba! E o mago vai tentar defender esses chutes. Tchau! E o tuba também. Fala comigo, baby! E temos aqui também o gol boy. Salve, rapaziada. Suave é nóis. Como foi o gol do Luan? O Corinthians dividiu uma bola aqui. Ela subiu, quicou aqui. E o gol chutou. Mais ou menos ali. Foi quase, né? Você acredita que foi a primeira? Stephen Curry, para três. A bola é boa! Na trave! Tocou na ponta! Dividiram! Sobrou para ele! A bola é boa! Estão está na trave! Morreu o gol! Nossa senhora, velho! É isso que eu peguei com o corpo meio parado, né? Não saiu tão forte, mas saiu na reta exata. Obrigado! Nossa, altura que pingoso! Porra, temos dois, hein? Só o Rastor e o Olho. O Mago tomou um gol só. Está voando. Batida boa no BCK. O munic vai dar agora. Bora! É um dia esse que eu não consegui! Vira o peito aqui! Vira o peito! Ai! Não, realmente, você vê que a fase está diferente. Ele não conseguiu reproduzir isso comigo. Somente com o Tuba. É beleza, estou feliz. O Mago ficou ali com a cara. O Tuba entrou, o segundo chute e gol. Falar o quê? Me odeio! Quero lembrar vocês também que no meu Instagram está tendo uma chuteira de mais de mil reais diretamente da Suécia, do Paulinho Guerreiro. É só ir no meu Instagram lá, seguir as regrinhas. Só tem que seguir duas pessoas, BZK e Paulinho Guerreiro. E você vai concorrer uma chuteira de mil reais. Tá louco? Vai lá, corre. Meu Instagram está na descrição. Estou confiante, Bras. Estou sentindo aquele feeling, aquele gostinho de molho de churrasco. Estou sentindo ele na pele. Porque está derretendo e está um calor incessante aqui em São José dos Campos. A gente teve as bicutas mais cedo e mandei um tubo lá no ângulo. Eu quero mais. Eita, porra. Bolaço! Estou confiante, Brasil! Estou quente! Estou confiante, Brasil! Estou quente! Mostra! O Paulinho! O Paulinho! O Paulinho! Estou fazendo o Paulinho, né? Ele já vai lá. Ah, meu Deus! Aí, rapaz! Aí, rapaz! Aí, rapaz! Legendas por Billy Boy Mão de ouro! 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 Só com o o que você é golaço. Só com o que! O que será que eu vencer na vida? Música Música Eu tenho um chute que pode matar uma pessoa, malandro! Música É a bola do Curry, pra três! Olha o rebote! Música Essa vai parar o motor da conta, pode mandar! Música Música Me fala que você quer matar, tem mais aí, confia! Acabou bonito, acabou bonito, acabou bonito, acabou bonito, tchau até o próximo vídeo, beijo! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri